Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma dica de nadar o peito somente para abraçada. E para quem achava que natação e gastronomia não tem nada em comum, não tem nada a ver uma coisa com a outra, hoje a gente vai fazer isso com espaguete. Gostam de espaguete? Bolognesa? Que tipo de molho você gosta? Só que o espaguete não dá de comida, obviamente, né? É esse o espaguete. E a gente vai usar o espaguete no braço e preso ao peito, fazendo a abraçada do peito, segurando, para não passar o cotovelo do ombro. Esse é o exercício, um exercício muito simples, muito utilizado, que ajuda muito nessa questão da abraçada do peito. E a gente vai ver dentro da água agora. E a gente vai ver dentro do peito. Esse foi então o exercício com espaguete. Ajuda na abraçada e você pode se concentrar um pouco melhor no seu lado. Não tem contra-indicação. Qualquer idade, você pode fazer isso. Agora lembre-se, não é talharine, ravioli, não é nada disso. Espaguete! Espaguete!